Na madrugada dessa quarta-feira, um incêndio atingiu uma propriedade rural em Manho Mirim. Olha o fogo aí, ó. O fogo na região do córrego do Lessa foi combatido pelo Corpo de Bombeiros com apoio de caminhão-pipa da Prefeitura, né? Os bombeiros foram acionados. Às três horas da madrugada, quando chegaram no local, encontraram um incêndio de grandes proporções, né? Em palhas de café e em uma motoada de lenhas. É, tem que tomar cuidado. O combate foi iniciado para evitar que as chamas atingissem o maquinário agrícola. É que seria um prejuízo maior, né? O material, o maquinário agrícola da parte do secador de café da propriedade. E que se alastrasse também pelo imóvel, né? Um perigo, né? Um perigo. É, não se sabe aí, não tem informação se é incêndio criminoso ou ocidental. O fato é que fogo perto de vegetação, misericórdia. Eu sempre oriento aqui, não ponha fogo, não ponha fogo, não ponha fogo.